O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, permanece internado no Hospital Ijaelita Albert Einstein, em São Paulo, onde deu entrada na quinta-feira 1 para a realização de exames, conforme confirmou no dia seguinte a assessoria do SBT. No sábado 3, por meio das redes sociais, a filha e a apresentadora Patrícia Bravanel publicou um comunicado oficial. O SBT informa que, ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde. Postou ela, o SBT também divulgou o comunicado à imprensa. A nota diz ainda que o apresentador segue internado apenas para cuidar dos médicos necessários. Na manhã deste domingo 4, a emissora afirmou que Silvio segue bem e continua se recuperando, disse o SBT em nota. Ainda conforme a emissora, o apresentador costuma realizar exames de sangue e radiografia em casa, mas agora precisou de acompanhamento médico no local. O apresentador retornou ao hospital menos de duas semanas depois de receber alta, após ter ficado internado com o H1N1 entre 17 e 20 de julho. Silvio Santos é um apresentador carioca nascido em 1930. Ele também é empresário. Ativo na televisão desde os anos 60, expandiu seus negócios e construiu um grupo empresarial que leva seu nome. Também teve atividades na música e na política. Estreou na televisão no início da década de 60. Apresentando o Vamos Brincar de Forca, exibido pela TV Paulista, que posteriormente tornou-se o programa Silvio Santos, agrupamento de vários programas de auditório e quadros. A atração transformou Silvio em um dos grandes ícones da televisão brasileira. De acordo com o ranking da revista Forbes, divulgado em 2023, Silvio Santos é um dos bilionários brasileiros mais velhos. Ele acumulou um patrimônio de 1,6 bilhão até o momento. Hoje em dia, Silvio Santos está afastado da TV. O programa Silvio Santos do SBT é comandado pela filha dele, Patrícia Abravanel, há alguns meses. Então é isso, pessoal. Desejo melhoras ao Silvio Santos e que ele ainda possa viver por muitos anos. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. E não esqueça de se inscrever no canal e avaliar o vídeo. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto